Cuidado, porto do céu, que o furacão Fernanda está de volta. Ai, gente, não me levem a mal, mas eu já tô morta de sono, de cansaço e principalmente de fome. Vocês já decidiram onde é que a gente vai ficar? Claro, Margot. Vamos pra minha casa. Eu não tenho muito espaço, muito conforto, mas... Mas dá pra nós três. Eu vou pra casa da minha mãe. Eu vou voltar pra casa. Voltei, mãe. Voltei pra casa. E de agora em diante, tudo vai ser diferente. Eu juro, senhora, que custe o que custar. Doa quem doer. Que eu hei de vingar a sua morte. Vem comigo, vem. Eu vim te buscar. Eu já vou. Eu só quero ficar mais um pouco aqui. Você já ficou tempo suficiente. Já fez as suas orações. Orações. Eu não sei mais rezar, Rubinho. Vem. Fernanda, a viagem foi muito cansativa. Você deve estar exausta. Se você for pra casa da tua mãe, você vai ter que ficar resolvendo problemas, dando explicações. Você não prefere ir com a gente pra casa do Rubinho? Não. Eu não vou pra casa da minha mãe. Ah, então tá bom, porque aí você pode relaxar, se distrair com alguma coisa. Rubinho, você pode me dar uma carona até o hotel do Mauro? De jeito nenhum. Eu não vou deixar que você faça isso com você. Você não está preparada pra enfrentar aquele sujeito de jeito nenhum. Tudo bem. Eu vou sozinha. Fernanda, espere. Não confie tanto assim na sua força. Não tente ser onipotente. Você não é. Ninguém é. Rubinho, você tem sido um ótimo amigo. E eu te sou grata por isso. Agora eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Acontece que eu não tenho tempo. Nem pra discutir com você. Tá nada. Espere. Eu levo você até lá. Ótimo. Ia ser difícil mesmo ir até lá com esses saltos. Ele quer depois a mamãe fala com você. Você não é a... A Vivi. Não. Eu não sou a Vivi. Eu sou eu mesma. O que é que você quer da gente? Muita coisa. Eu vim agradecer o cuidado que você teve comigo, Heloísa. Aquela clínica deve ter custado caro. Afinal, eu fiquei algum tempo lá, meses, não foi? Foi. E eu e Heloísa fizemos questão absoluta que você ficasse internada num lugar que lhe proporcionasse o maior conforto possível. Comovente. Enquanto isso, vocês tentavam colocar a mão no dinheiro do Miguel. Melhor, no meu dinheiro. O Mauro estava tentando fazer o melhor possível, Fernanda. O Miguel não tinha interesse em te dar dinheiro algum. Se ele soubesse que você estava tão doente, em coma. Como vocês são generosos. Tanto tempo, tanto trabalho, investindo numa vida melhor pra mim. É tocante. Mas é muito bom, Fernanda. Muito bom ver você de volta. Recuperada. Bonita. Muito bonita. E você continua o mesmo, Mauro. Você ainda não disse o que você quer da gente. É verdade. De você eu só quero uma coisa. O Mauro.